Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo, escreverei de uma forma mais simples essa expressão algébrica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Muito bem! Vamos começar identificando os termos semelhantes àqueles que possuem a mesma parte literal. Aqui você percebe que temos 2ab. Onde mais temos ab? Temos ab bem aqui. Temos aqui menos 7ab. Então, esses são termos semelhantes e a gente pode operar com eles. A gente faz a continha com os coeficientes e depois apenas repete a parte literal. Acompanhe. 2 menos 7 é igual a menos 5. E a parte literal é ab, eu repito, bem aqui. Agora, ainda temos termos semelhantes? Temos sim. Observe que bem aqui a gente tem 7x²y e bem aqui a gente tem menos x²y. A parte literal é a mesma, então esses são termos semelhantes. Nesse termo aqui, o coeficiente vale menos 1. Temos menos 1x²y. Para seguir em frente o trabalho com os coeficientes, repito a parte literal. mais 7 menos 1, repetindo, mais 7 menos 1, resulta em mais 6. E a parte literal é x²y. Então, essa expressão algébrica pode ser expressa de uma forma mais simples, como menos 5ab mais 6x²y. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho